É isso aí galera, você está no Padawan Gameplay, The Pessoa in a House, falando com vocês e jogando também, é claro, mais uma corrida sensacional do GTA. O nome dessa corrida é Cenora Freeway, são 3.32 milhas de distância, muito bom. Vamos ver, criada pela Rockstar, aprovação de 86%, então beleza, vamos ver, se assim começar eu volto, valeu galera. Vai começar a corrida galera, franca aceleração, ronco dos motores a mil agora, 3, 2, 1 e partiu galera, partiu bonito, os entornos na frente. Esse carro aqui é lindaço esse vermelhão e já está me fechando filho da mãe, já vi que a pancadaria vai estancar bonita nessa corrida. É assim que é bom, aqui tem que ter piloto, não adianta ter só motor, todo mundo tem motor, olha só, aqui tem que ter piloto. Vamos nessa galera. E a pancadaria é franca também né, não adianta fazer isso, não adianta fazer isso. Não adianta fazer que você acaba se dando mal, joga o jogo, joga o jogo, e caramba, despontou lá na frente. Pô, eu não conheço a corrida, vê que os caras já conhecem, vamos nessa. Também não sou, ah meu Deus, como eu sou bom né. Estou melhorando, estou melhorando, vamos lá. Acabou que eles ficam se matando ali na frente? Deixa aí, já acabou que eles se batem, se matam aí, viu? Falei ó, ah, ah, oh infeliz. Vocês se matam sozinhos aí, não vem se matar em cima de mim não. Eu morrer, morra sozinho. Eu, hein? Pancadaria, joga o jogo, joga o jogo, joga o jogo. E o Zentorninho rodou aqui, opa. Não é que alguém bata nele. Essa curva aqui é cruel, tem que dar aquela freada. Não adianta dar só um totózinho no freio não. Isso aqui é um pouco mais aberto, dá pra vir aqui. Muita areia, derrapa demais. Bom, derrapa demais porque o Zentorno já derrapa demais, né? Mas com areia fica pior. Ih, estão se matando ali, ó. Ah, filho da mãe do Zentorno branco. Filho da mãe, vai bater na sua avó. Infeliz, animal. Vai trabalhar, vagabundo. Não tô batendo, não. Vou correr. Acelera. Ih, perdeu a direção. Segundão. Bom, espero que ninguém bata em mim. Segundão, segundão. Linha de chegada se aproximando, linha de chegada se aproximando. O que é isso? O que é isso, seu animal infeliz? O que é isso? Tava em segundo, Cacilda. Ah, não. Em segundão que eu ia chegar. Animal. Cacilda, cara. Que animal, bateu em mim. E outro chegou, né? Ah, não. É isso aí, galera. Fiquei em quinto porque o infeliz ali bateu em mim. Pô, chegando a linha de chegada, cara. Que infeliz. Mas muito boa a corrida. Vale a pena. Excelente. Muito veloz. Vem que eu gosto. É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí embaixo. Se inscreva no canal e me segue no Twitter pra boas e novas informações. Falou? Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço. Um abraço.